37 anos dedicados à educação física, o professor Chiesa, como é conhecido, já publicou cinco livros na área. Que o professor Chiesa é bem conhecido aqui na academia, isso muita gente sabe. Agora, o que poucos sabem é que ele também é autor de livro de poesia, gente. Nós vamos conhecer isso agora na reportagem, viu? São 50 poesias em um livro virtual, com o título A Última Viagem, Um Passeio pelas Realidades, Chiesa fala sobre acontecimentos diários na vida do ser humano. Fala das realidades da vida, que nem sempre são bonitas. E quando a gente encara a realidade da vida como ela é, você corre atrás para modificar se não estiver boa. Apesar de ser novato na área, Chiesa escreveu o livro em apenas um mês. Ele acredita que a pandemia da Covid-19 despertou esse dom que se encontrava adormecido. Mesmo a pandemia não foi uma coisa tão ruim. Pelas mortes, sim. Mas em compensação, ela mostrou para a gente que a vida é algo complicado e necessita ser trabalhado. E as poesias brotam em qualquer lugar, viu? Até na academia ele já registrou versos. Já escrevi aqui no corredor, já escrevo ali no banco, principalmente de madrugada, deitado. Poesias registradas, o convite para redigir o prefácio foi para um aluno da academia e amigo que é professor de literatura. Para Israel, foi uma grata surpresa encontrar em meio aos aparelhos de ginástica um grande poeta. A poesia do Chiesa é uma poesia simples, mas com muita profundidade. É uma poesia que me remonta a muitos outros poetas de que eu gosto, porque fala um pouco da existência humana, da essência do ser humano. Não é um livro de poemas, é um livro de poesia. A diferença em poesia e poema, um poema pode emocionar. A diferença em poesia é um livro de poesia.